Não, nesse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito, Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa, tem, não tem, pelo amor de Deus, nós somos fortes até demais, que ainda não ficamos doentes, não tem santo no céu e na terra que vai mais chegar até oitenta. Ou nós se enquadra, e vamos começar a tirar o pé e se cuidar, ou nós vamos que nem nossos amigos, vamos tudo novo, porque não tem jeito. Nesse ritmo nosso não, nós não vamos chegar até lá, vamos ter que tirar o pé, mas vai ter que se enquadrar. Não, que vai dar cagada, isso aí é fato, tenho certeza, eu não tô preocupado com a cagada, tô esperançoso do sucesso. Não tem santo na terra ou no céu, que faz nós chegar até o fim, organismo que aguenta, não, uma gandaia bruta assim, que oitenta, que setenta, se chegar.